Midinho, o pequeno missionário em O Exército de Gideão Então é isso, vamos disputar o campinho na raça Puxa, mas por que a gente não divide? Um dia jogo com vocês e outro a gente Eu não divido nada, ou é meu que disputa ou é meu na marra Tá legal, a gente aceita o desafio Essa vai ser mamão com açúcar Então pessoal, a gente tem que escolher bem o time que vai encarar essa Se não... Vamos ficar sem o campinho bem no mês de férias Não, isso não Nem pensar Esse time tem que ser escolhido a dedo É, mas quem vai ficar com a resposta de escolher? Aê, parabéns, Macan Você foi muito corajoso Eu? Mas eu não posso fazer isso Ah, deixa disso, maminho Você entende do assunto Vai nessa Mas é muita areia pro meu caminhãozinho Ah, deixa de ser o desto Bem, você só pode escolher onze E temos trinta e cinco moleques aqui Já tô dentro, né, Marcão? Não esquece daquele favorzão que eu te fiz mês passado, hein? Peraí, você sabe que eu sou melhor meia esquerda, né? Nada disso Todo mundo sabe que eu sou melhor meia do que você, Juca E comigo no ataque não tem pra ninguém Fala aí Eu, 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 eu Chega Já que eu tenho que escolher, preciso de um tempo pra pensar Senhor Jesus, me dá uma direção Precisando de ajuda, Marcos? Se estou Tenho que escolher um time pra jogar contra o do Montanha Tá, e daí? Tá aí que se a gente perder, fica sem o campinho bem no mês de férias E além disso, tem um monte de garotos me pressionando pra ser escolhido Hum, na Bíblia é uma história que com certeza vai ajudar Ah é? Fala aí Os israelitas vinham sendo atacados pelos Midianitas Um povo inimigo que não só batalhava com exércitos Mas derrotava o povo de Deus, destruindo suas plantações, deixando-os sem comida Porém, após sete anos de ataques, os israelitas lembraram-se do Senhor Deus Clamaram a ele e o Senhor pôde ajudá-los Vou esconder meu trigo E quero ver se esses inimigos vão tomá-lo de mim Afinal, se sou de Deus, ninguém vai me derrotar Não tenhas medo O Senhor é contigo Ele o encarrega de livrar Israel dos ataques Midianitas Eu? Mas não sou nenhum herói Como ei de libertar Israel Com a minha ajuda, ficarei do teu lado o tempo todo E tu derrotarás os inimigos com facilidade Se o Senhor me escolheu de fato, mande-me um sinal Pela noite deixarei um monte de lã no lugar onde bato o trigo Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho e o chão ao redor dela seco Saberei que é tudo verdade Está mesmo seco? Está mesmo encharcada? Perdoe-me, Senhor Mas ainda não estou certo de que sou o mesmo escolhido Rogo-te que não te zangues comigo Mas peço só mais uma vez que me envie outro sinal Desta vez, faça com que o chão fique molhado e a lã permaneça seca Senhor, agora tenho certeza de que irei derrotar os Midianitas O Senhor me encarregou de livrar Israel dos Midianitas E como todos vocês ofereceram-se para lutar contra eles Teremos um exército muito forte Teu exército é grande demais, Tideon Dispenso os medrosos e covardes Perguntando a eles quem tem medo da batalha Bem, se algum de vocês está com medo de lutar Deve ir embora agora Incrível! De cada três homens, dois saíram Bem, com estes dez mil homens e com a ajuda do Senhor, eu vencerei O exército continua muito grande Diga aos homens para que bebam água na fonte e preste atenção neles Agora, bebam água naquela fonte, soldados Escolha aqueles que levaram a água à boca e a lamberam E mande os outros embora Por que tudo isso? O Senhor Deus queria que Tideon vencesse a batalha pelo seu poder E não por causa do número de soldados Fazendo assim, Tideon ficou só com trezentos homens Mas todos escolhidos a dedo por Deus Após Tideon dispensar aqueles homens Viu que seu exército havia ficado bastante reduzido Com estes trezentos homens, eu vos livrarei e entregarei os Midianitas nas tuas mãos E assim, com a ajuda do Senhor, Tideon escolheu o melhor exército Viu? É só seguir o exemplo de Tideon Obrigado, Midinho Você me ajudou bastante Já sei o que fazer Bom, todo mundo sabe que o chute de montanha é um canhão E no time deles só tem cavalos Então, diz aí, quem aqui tá disposto a dar o sangue? Kazoo, já pra casa! Desculpa aí, minha mãe tá chamando Emenda! Cabelo, já pra casa Bem, mais uma coisa Quando eles vierem pra cima e provocar a gente Como devemos reagir? Fácil! A gente xinga e parte pra agressão também É isso aí! Deixa eu falar! Que isso, galera! A gente tem que jogar tudo o que a gente sabe e mostrar que tem raça É isso aí! Sinto muito, mas vocês estão fora Antes de começar, vamos fazer um minuto de silêncio Por quê? Correu alguém? Não, ainda não! Gol! Valeu pelo time! Obrigado, senhor!